Música Vou-vos ensinar como ir para o Baby Freeze de uma forma mais fácil e mais rápida e depois vou ensinar uma forma não tão rápida mas que vos vai deixar ter o corpo mais dinâmico para ir para outros freezes, ok? A forma mais rápida de chegar ao Baby Freeze é esta, ok? Aqui vou meter o cotovelo aqui, o joelho, o cotovelo aqui na vossa arca, ok? E aqui vocês vão meter os meus no chão, aqui e vão inclinar o corpo para cá, ok? Baby Freeze, ok? Não se esqueçam, façam sempre para os dois lados, aqui é igual, cotovelo, joelho, cotovelo aqui na anca, lá, e inclinar o corpo, Baby Freeze, ok? Agora, a outra forma de chegar ao Baby Freeze é esta, aqui, a mão aqui, lá, aqui, deste pé, aqui, ok? E aqui, vamos, Baby Freeze, ok? Isto é simples Baby Freeze, agora, vamos arranjar uma forma de ir para o Baby Freeze, não tão seca, mas de uma forma mais dançada, imaginem que vocês param aqui, pam, e querem ir para o Baby Freeze, ter a mão esquerda, aqui vão dar um kick para trás e vão engatar o Baby Freeze aqui, 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 boom, yes, back, yes? Vamos tirar de igual, aqui, mão direita, vamos dar um kick para cá, e o Baby Freeze, bam, 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 yep, Baby Freeze! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri